Boa noite, senhor presidente, nobres colegas desta casa, funcionários, público que nos honra com vossa presença, cumprimentando o vice-prefeito, Valberto Paixão, cumprimento todas as autoridades aqui presentes, secretários e diretores dessa municipalidade. Também cumprimento ao Alexandre e também ao nosso amigo Pedro Serineu, que aqui descreveu o projeto que ele também tanto anseia, Neves, meu amigo Gaúcho e todos os que aqui estão. Quero mandar um abraço também ao seu Eli e à dona Dalva, que esteve hoje aqui nesta Casa de Leis, conhecendo as dependências dessa casa e conhecendo também os vereadores que aqui estavam, Então, deixo aqui o seu Eli e à dona Dalva o meu abraço, o meu muito obrigado pelos elogios tecidos aqui, e que a água do bugue, com certeza, é um dos nossos olhares carinhosos, tanto aqui nós já fizemos, vereadora Elza, indicações para suprir, aonde não foi ainda atendido. Também quero deixar minhas considerações, e o meu boa noite, ao presidente do Maracajú, o Leucir, sua esposa polaca, sua filhinha linda, eu chamo ela de Miss, tão lindinha que ela é, a Josiane, que também estiveram comigo no Maracajú, numa visita fiscalizatória, como eu fui fazer lá no decorrer dessa semana. Da Bela Vista, deixo também o meu abraço, ao Arenaldo, à Cleia, à Diene, e a todos os que nos abraçaram lá, a Cidinha, que pôde contribuir com informações, as pessoas que a gente conversou no decorrer da rua, onde a gente caminhava, e via as necessidades. A gente pôde estar compartilhando das necessidades, principalmente, do Maracajú dos Gaúchos, onde nós temos aqui as fotos, eu já gostaria que o Adalto colocasse para eu ganhar tempo, e onde eles solicitam, o presidente mostrou a necessidade de uma nivelação, com pedra brita, na rua que passa pela praça, onde a água vai conseguir escoar, não para as calçadas, mas sim para a lavoura ali, não prejudicando, bem como também a continuidade da abertura por o trecho completo daquela rua, onde os equipamentos também mais pesados, equipamentos agrícolas mais pesados, poderão transitar com maior facilidade. Podem pôr as fotos, Adalto, por favor, do Maracajú dos Gaúchos. Nós temos também ali, vocês vão poder olhar nessas imagens, esse é o antigo posto telefônico, hoje só encontra duas paredes, as portas já foram estouradas, e está sendo até, em algum momento, esconderijo de vândalos, foi rompido também, ali, pode voltar um pouquinho, Adalto, foi rompido o muro da escola ali, então, onde eles têm um grande risco das crianças escaparem por ali, de furtos que vão ser escondidos ali, esses dias, inclusive, teve até uma moto que fugiu da polícia, ali naquela localidade, entrou por este buraco, então, a comunidade vem pedir que seja demolido esse pedaço de parede e faça o fechamento do muro que cerca a escola do Maracajú dos Gaúchos, trazendo mais segurança também para os alunos, e a estética de melhor forma. Temos também ali, bem aí, o portão dessa escola, ele é ao contrário, ele é na lateral, ele não fica na frente. E nós podemos ver que não tem um calçamento ao redor da escola, muito menos as rampas, que são hoje lei, rampas para cadeirantes, as adequações que o município hoje está fazendo aqui na cidade. É importante, então, estar... Eu tirei essa foto para estar lembrando ao nosso engenheiro lá, o Montonari, que é responsável por essas adaptações, para que comece a fazer, então, pelas escolas também, porque são necessários. Ali não tem nenhum cadeirante, mas pode vir a ter ou pode ter algum visitante que seja cadeirante, e não tem acesso, tampouco calçada ou faixas táteis, como está sendo cobrado aqui no município. Aí é a rua onde escoa, eu já conversei com o Zinaldo, conversei com o Luiz, eles já se prontificaram a estar verificando o planejamento para nivelar, o Zinaldo está aí, não é, Zinaldo? Para nivelar esta rua que realmente ela traz de lá da BR todo escoamento de barro e joga nas calçadas, inclusive nas vias públicas. Então, ali precisa ser feita uma nivelação. E a continuidade desta rua também que vai adentrando ali daquela árvore que vocês estão vendo. Pode passar. Nós temos ali a questão, bom, já falei disso aí, disso aí também, o presidente com a família que ali estava nos recebendo. Então, aqui eu gostaria de estar agradecendo também ao Vinícius, a Camila, a Angélica, que está aqui, a toda a equipe do departamento de esportes que já iniciaram ali a limpeza no ginásio do Maracajú dos Gaúchos. A gente viu a limpeza, a gente pôde acompanhar. E está em fase também de trâmite licitatório a questão da iluminação, bem como a pintura, não é, Vinícius? Das arquibancadas, da quadra, as traves também, as redes e o equipamento esportivo já foram entregues pela comunidade, para a comunidade, não é, Camila? Então, a comunidade, ela ficou muito feliz porque realmente fazia muito tempo, muito tempo mesmo que não havia uma limpeza como foi feita ali. Nós tivemos também serviços realizados nas trocas das lâmpadas ali na Praça do Maracajú dos Gaúchos e as solicitações que tem seria essa no Maracajú dos Gaúchos. Na Bela Vista, nós também fizemos algumas fotos. Pode estar colocando, Adalto, por favor. Vocês vão ver bastante escuridão nas fotos, é porque ela está com muitas lâmpadas queimadas, muitas lâmpadas. nós totalizamos em torno de 20 a 25 lâmpadas queimadas ao redor do Ginásio Esporte, Avenida Principal e a Praça da Igreja. Não que isso não foi feito manutenção, como eu conversei com o Luiz, não faz tanto tempo que foi feito umas trocas de lâmpada. Mas como eu acredito que são reatores antigos, elas não têm tanta durabilidade. Talvez seja o caso de fazer um levantamento e ver a troca disso ali. Tudo isso aqui são as lâmpadas que deveria estar quatro acesas, está uma. Vocês podem ver que tem várias queimadas. Ali é no campo, aqui é o campo. Vinícius e a Camila já mandaram lá areia para poder tentar nivelar aquele campo que tem vários erros, Vinícius. As pessoas não conseguem jogar, correr no risco de torcer o pé. Então, tem lá já o montante de areia, vai ser distribuído, tentando a nivelação, bem como a iluminação. O caminhão MUC vai lá, vai estar virando, porque com o vento, as lâmpadas também viraram e aí ficou meio estranho o negócio. aí o caminhão MUC vai estar lá arrumando isso aí também no campo. Na escola, pode passar também? Na escola que será inaugurada, Mário Calmão, vocês viram o vídeo que eu fiz da outra vez. Graças a Deus, quero parabenizar também a Secretaria de Educação que ouviu o clamor da população através desse vídeo. Já peço, senhor presidente, um minuto para poder correr com as obras. Obrigada. Ali é a entrada da escola, aqui vira uma banheira de água, que isso também já foi falado para o Zinaldo e para o Luiz, que eles estão providenciando, porque é questão de planejamento, entra também os engenheiros. E ali naquela lateral, precisa ser plantada gramas em todo o redor, porque senão pode continuar passando. Ali, está vendo? Como que foi pintado recentemente, e está tudo sujo já. E a inauguração vai ser dia 25. Então, assim, eu solicitaria, sugeria para a secretária colocar os tapetes de grama, facilitando e impedindo o respingo do barro no muro, porque senão vai ficar um trabalho que foi acabar de pintar e tudo sujo. Então, essa visita na Bela Vista eu já devia ter feito há algum tempo. peço desculpas pela minha ausência no dia combinado, mas tivemos problemas internos e não foi possível chegar até lá, mas a gente conseguiu realizar essa visita no decorrer dessa semana. Quero também deixar aqui o convite, como eu já tinha falado na semana passada, para a Copa 42ª Copa do Troféu Difusora Cicobi Futsal, que será realizado amanhã Guaíra e Joclani, que é Marechal. Não sei se é assim se fala, Camila, mas vai ser quem não puder ir, assista ao vivo pelo portal Guaíra. Vai estar transmitindo em tempo real e com profissionais capacitados. É lindo de ver, gente, assistam, não percam essa oportunidade de torcer para os nossos atores. Eu retorno a essa tribuna para dar continuidade na minha fala em relação ainda à Bela Vista. nós temos agora, tivemos muita reclamação porque o ginásio esteve em um período fechado, não tendo um responsável para abrir e fechar e a comunidade usá-lo. Então, hoje, a gente já conta com esse funcionário, o nome dele é Edson, é morador da Bela Vista, ele é responsável pela limpeza ali do ginásio e pelas aberturas e os fechamentos nos horários também que são normas que foram elaboradas para a questão de ordem também e oportunidade para toda aquela comunidade. Também, nós tínhamos uma reclamação em relação ao portão da creche, a estética da creche ali na Bela Vista. a gente já ficou sabendo que teve a troca, o portão, colocaram um portão eletrônico, gerando mais segurança para essas crianças e aí agora a gente só pede então um olhar carinhoso da secretária em relação a um planejamento de reformas, de mais brinquedos para aquela creche, um parquinho adequado ali para eles e com certeza é uma demanda de criança bastante grande para que eles possam estar usufruindo desses brinquedos. Brinquedos esses até com coordenação motora, blocos que a gente sabe enquanto pedagoga a necessidade que tem no desenvolvimento dessas crianças. Em relação àquela limpeza que eu disse, amanhã o Dante juntamente com a equipe dele vai estar fazendo toda a Bela Vista ali, a praça principal, a rua principal e também a rua ali que é perto do cemitério. Está sendo como um lixão e entristece os moradores que moram ali. A gente vê, eu passei, tive a oportunidade de ver, vocês também acompanharam na foto. Então, eu pedi até para o Dante solicitar para o Befa aquelas plaquinhas proibindo jogar lixo e com o código lá sujeito a ser multado. Porque as pessoas, infelizmente, como aqui os vereadores que já me antecederam, já salientaram esse mau costume que o cidadão tem e precisa ser consertado. Então, eu fico assim, hoje, quando eu me deparei no Facebook no meu bairro, aquela situação, aquela foto horrível com lixo até no meio da rua. Eu fiquei muito entristecida porque a gente faz uma campanha tão linda para limpeza, foi tirado 56 caminhões de lixo não faz um mês. E esse pessoal jogou de novo. Isso é questão de educação, respeito pelo trabalho alheio e pelo dinheiro que muitos dali pagam, que são os nossos impostos, que são investidos em horas máquinas e nos funcionários para fazer esse trabalho. Então, assim, eu gostaria de estar também dando um puxão de orelha nessas pessoas lá do meu bairro que fizeram isso. E quem sabe, quem viu, denuncie no 156. Não precisa ser, se identificar, pode ser anônimo, denuncie, porque a partir do momento que pesar no bolso, as coisas vão começar a mudar, nem que for na marra. Assim também na Bela Vista, a gente vai ver a limpeza que os meninos vão estar fazendo, colocando placa, as lâmpadas, o Luiz diz que até no máximo 15 dias, ele vai estar trocando, fazendo arrastão e trocando todas essas lâmpadas que eu mencionei, bastante queimadas, que tem lá mais de 20 lâmpadas queimadas. Quero, nesses minutos que me restam, também elogiar, parabenizar, já peço um minuto, senhor presidente, para... elogiar o trabalho que está sendo feito nesses reperfilamentos. Eu tenho acompanhado que é o caminho que eu trajeto até ali no bairro São José, tanto a Marcelino Rolon como a Rua Riachuelo, um trabalho com muita excelência está sendo feito ali, trabalho este que vai ser ao longo do tempo durável. Não é uma gambiarra. É como eu conversando com o prefeito Heraldo Trento, ele disse assim, eu prefiro fazer menos, mas fazer com qualidade. Então, ele está realmente fazendo com qualidade esses reperfilamentos, com certeza vai ser durável, exemplo disso nós temos ali na vila, na Avenida Paraná, quantos anos foi feito aquele asfalto e está lá intacto. Então, eu quero deixar aqui meus agradecimentos e parabenizo também ao executivo que está com este olhar de eficiência naquilo que está sendo feito em relação ao reperfilamento, junto com obras, Franz, Luiz, que estão à frente. E também quero deixar os parabéns para ele que acompanhou a equipe do Vida Animal nas casas, nos lares temporários. Ele viu com os próprios olhos como é o funcionamento dos lares temporários. deixo também aqui o meu muito obrigado para o prefeito em relação a isso. Um abraço para a Vanilza, para o Ézio, para a Gêne, para a dona Celina também. E meu boa noite a todos vocês que aqui ficaram. até o presente momento. Obrigado.